É o Julião na Voz, Julião na Voz Tive caminhando, é aí parceiro qual que é Já agradeceu a Deus por mais um dia estar de pé Talvez seus problemas podem parecer enormes Então se ajoelhe, feche os olhos e ore Tudo tem saída, na vida tem solução Ele vai curar as heridas do teu coração E através da cura que hoje faço essa canção Pois ele me mostrou a luz em meio a escuridão Hoje a família e os amigos do valor Mas infelizmente tive que aprender a dor Que é desde o berço que vem nossa humildade E que nada vale mais que a sua liberdade Nada mais cruel do que a dor da saudade Então viva la vida louca antes que seja tarde Então viva la vida Então viva la vida Tive caminhando, é aí parceiro qual que é Já agradeceu a Deus por mais um dia estar de pé Talvez seus problemas podem parecer enormes Então se ajoelhe, feche os olhos e ore Tudo tem saída, na vida tem solução Ele vai curar as heridas do teu coração E através da cura que hoje faço essa canção Pois ele me mostrou a luz em meio a escuridão Hoje a família e os amigos do valor Mas infelizmente tive que aprender a dor Que é desde o berço que vem nossa humildade E que nada vale mais que a sua liberdade Nada mais cruel do que a dor da saudade Então viva la vida louca antes que seja tarde Então viva la vida Então viva la vida Tive caminhando, é aí parceiro qual que é Tive caminhando, é aí Tive caminhando, é aí Tive caminhando, é aí Obrigado.